Fala, pessoal! Professor Helena aqui do canal Matemática Raiz. E nós temos hoje o terceiro vídeo sobre a posição relativa entre duas retas. Então, aqui nós temos duas retas, a reta R e a reta S. E nós temos uma pequena vantagem, elas já estão na forma reduzida. Então, a equação reduzida de R é Y igual a 2X menos 3, e a de S é Y igual a menos X sobre 2 mais 10. Então, aqui eu não preciso desenvolver nada, eu já tenho direto o M de R, que é 2, é o número que está com X, e o N de R, que é o menos 3. O M de S vai ser o menos 1 meio e o N de S vai ser o 10. Então, estamos aqui com o M de S e o N de S. Então, nós temos o seguinte, nós vimos no vídeo anterior, e quando o M de R e o M de S são diferentes, elas são concorrentes. Isso é verdade, M de R é diferente de M de S. Porém, aqui nós temos uma particularidade. Se eu multiplicar o M de R pelo M de S, nós vamos obter menos 1. E quando isso acontece, elas são retas perpendiculares. Lembrando que as retas concorrentes são retas que se encontram em um único ponto. As retas perpendiculares são retas concorrentes, porém, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, tem essa particularidade. Quando você pega o M de R, que é, por exemplo, aqui o 2, e multiplica pelo M de S, que é o menos 1 meio, e depois que você multiplicar a resposta for menos 1, a conclusão é que elas são perpendiculares. Então, vejam aqui, 2 vezes menos 1, menos 2, sobre. Aqui embaixo tem o 1, 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2 dá 1, menos com mais, menos. Então, quando o M de S, M de R e M de S multiplicados dão menos 1, elas são perpendiculares. Então, a gente pode escrever aqui que a reta R é perpendicular à reta S. Esse símbolo aqui é o de perpendicular. Se não quiser ficar multiplicando, vocês podem verificar o seguinte. Olhem para o M de R, é 2. O M de S menos 1 meio. Sempre que elas forem perpendiculares, os M vão ser inversos e opostos. O que significa isso? O M de R é 2. Qual é o inverso de 2? É 1 sobre 2. Qual é o oposto de 2 positivo? Seria o 2 negativo. Mas para ser uma reta perpendicular à outra, tem que ser o inverso e o oposto ao mesmo tempo. Então, o positivo vira negativo, o 2 vira 1 meio, que é o seu inverso. Então, sempre que os M forem inversos e opostos, as retas são perpendiculares. E aí, a gente não precisa analisar os N, porque elas não são paralelas, tá, pessoal? Então, é isso. Essas são as três posições relativas entre as retas. Compartilhem com os amigos, deem like aí no vídeo, se inscrevam no canal. É isso aí. Valeu! E aí,